Olá, sejam bem-vindos a Mais Negócio na região de Viseu. O meu nome é Pedro Martins Ribeiro e represento a Mais Negócio. E o que é que é a Mais Negócio? É uma organização de negócios que tem como objetivo ajudar os empresários a atingir os seus objetivos para as suas empresas. E aqui em Viseu o que nós estamos a fazer é construir uma comunidade de mais de 300 empresários que se vão entreajudar entre si. Temos várias cidades aqui na região que vamos desenvolver grupos de negócios com empresários sérios, éticos, credíveis, que têm como missão entreajudarem-se e em conjunto fazer com que os seus negócios possam chegar a outros níveis, outros patamares e outros resultados. Portanto, aqui em Viseu nós estamos muito bem representados com o nosso diretor, o Paulo Oliveira, que é responsável por toda esta região, e com outros embaixadores, tais como a Suzana Ribeiro, da Apolo Consultores, que nos ajudam a crescer, a trazer profissionais éticos e credíveis para construirmos uma comunidade forte de empresários sérios, credíveis, que para nós é fundamental, são valores que não são negociáveis para construirmos e fazer diferença nos negócios aqui na região. Portanto, sejam bem-vindos à Mais Negócio Viseu e lanço já o desafio de virem-nos conhecer, participar em uma das nossas reuniões e perceber como é que podemos fazer a diferença no que é o seu negócio, a sua atividade e o seu crescimento. Um bem-haja e até breve! Olá, o meu nome é Paulo Oliveira e represento a RedOcean, que está presente na Mais Negócio em Viseu, em que estamos a criar um grupo de trabalho de vários empresários que pretendem levar a cabo o fomento e o crescimento dos seus negócios através da partilha, da transmissão de conhecimento e também do fomento, digamos, do crescimento comercial dos seus próprios negócios. Nós estamos em Viseu, então deixo desde já o convite para nos visitar e para poder perceber como é que poderá participar nas nossas reuniões e perceber de que forma é que poderá fazer crescer também o seu negócio em conjunto com todos os membros que já estão na Mais Negócio. Chegamos assim ao final deste primeiro episódio da rubrica Mais Negócio. Durante as próximas semanas e meses vamos dar a conhecer um pouco mais esta organização e as empresas que a compõem, seja aquelas que já estão aqui presentes, sejam aquelas que possam vir a juntar-se a nós, incluindo a você que possa estar a ver este vídeo. Fica já o convite também para se juntar a esta rede de negócios que está a crescer cada vez mais na região de Viseu.